Caralho, viado, não sou uma motoca? Graças a Deus, eu não sei, Zé. Mas como que você liga ela, Zé? Não tem nem pedaleira, mano. No troco, meu filho. Tem freio não, viado? Você é doidaço, mano. Pra que freio, meu filho? O bagulhão é na caixa. Que caixa? Caixa é o cara de tatear ela. Ô, não! A pé é sempre a de taca primeira. Vamos colar ali na trilha com nós então, Tô. Nós, Zé, nem vai rolar, mano. Já tá na hora do meu neném-mimi.